Agora, caso da Bin, o escândalo da Bin com os bolsonaros gera baixas e reforça a desconfiança de Lula em relação aos órgãos de inteligência no retorno ao Palácio do Planalto. Vamos lá pra todo mundo ficar por dentro de tudo. Dedo no like, vamos bater sem like, gente. O presidente exonerou cinco servidores da agência nesta terça-feira, entre eles o 02 da estrutura Alessandro Moretti, que apareceu aí nessa operação, né? Reportagem de Eduardo Gonçalves, Sara Teófilo, Caroline Bandeira, Patrick Campores e Alice Cravo, da sucursal do Globo, em Brasília. Após a Polícia Federal apontar suspeitas de conluio entre os investigados por participação num esquema de monitoramento ilegal da Agência Brasileira de Inteligência e a atual gestão do órgão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu fazer mudanças no comando da Bin e exonerou o número 2, o diretor Alessandro Moretti, além dos quatro chefes de departamento. A mídia expõe, mais uma vez, a desconfiança que o petista tem das estruturas de inteligência do governo desde quando voltou ao Palácio do Planalto em janeiro do ano passado. Os desligamentos foram publicados no Diário Oficial na noite desta terça. Moretti será substituído por Marcos Sepic, atual diretor da Escola de Inteligência da Bin e homem de confiança do diretor-geral do órgão, Luiz Fernando Correia. Ele é considerado um dos principais pesquisadores de inteligência no país e autor de livros sobre o tema. Obrigado pelo superchat primeirão do dia, Suzane Nes. A extrema-direita faz fake news, ataca covardemente e faz ameaças. É considerado opinião e direito à livre expressão. Neste caso, se criminaliza. É um absurdo o caso do Breno Altman. Sem dúvida nenhuma, minha querida. Muito obrigado pela sua participação. Falta, nesse momento, deixa eu atualizar a continha aqui, falta, nesse momento, R$55 de superchats e pics, tá, gente? Ontem a gente fechou no vermelho, se vocês puderem ajudar também. Eu agradeço de coração. Se chegar a 100, eu vou ficar bem feliz. Mas vamos lá, gente. Deixa eu seguir aqui na leitura. Vamos voltar aqui para a notícia. Embora sempre tenha sido tratado como um nome que tinha prestígio junto a Lula, Correia sai desgastado do episódio, que é o diretor-geral, né? Causou incômodo entre integrantes do Planalto a postura do diretor-geral da ABIN, que teria minimizado o impacto dos desdobramentos da crise. Nesta ala, existe a avaliação de que houve uma tentativa de blindar a ABIN, manobra que se mostrou mal sucedida. A interlocutores, Correia chegou a afirmar que a montanha iria parir um rato. No mesmo despacho em que dispensou quatro chefes dos departamentos internos da agência, Lula nomeou novos diretores que irão comandar os departamentos de outras áreas que haviam cadeiras vagas, como a Escola de Inteligência. São servidores da própria ABIN. Os nomes não foram informados, como é praxe do órgão. Esta é a segunda queda da cúpula da ABIN no curso dessa investigação. Em outubro do ano passado, foi exonerado Paulo Maurício Fortunato, o então número 3 do órgão de inteligência. Desconfiança. Desde quando assumiu seu terceiro mandato, Lula deixa claro que não confia plenamente tanto na ABIN quanto em membros do Gabinete de Segurança Institucional. O GSI, da presidência, devido ao alinhamento de grande parte dos seus integrantes com Jair Messias Bolsonaro. A situação piorou após os atos golpistas de 8 de janeiro, até o ministro-chefe do GSI, general Gonçalves Dias, que havia sido nomeado por Lula, caiu após as imagens de câmera de segurança mostrarem, em meio aos golpistas do Planalto, aparentemente sem reagir. Interindo no comando do GSI, Ricardo Capelli fez uma devassa no órgão e exonerou 87 servidores, entre eles três secretários nacionais. Já em outubro, o governo exonerou o número 3 da ABIN, Paulo Maurício Fortunato, em meio à investigação da PF sobre o uso do programa espião pela agência. A ferramenta israelense era operada sem qualquer controle formal de acesso pela equipe de operações da ABIN, comandada à época por Fortunato. Na manhã desta terça-feira, Lula admitiu publicamente pela primeira vez a intenção de promover mudanças na ABIN, em entrevista à CBN Recife. Disse que se ficasse provado que Moretti favoreceu investigados pela PF e manteve relações com o deputado federal Alexandre Ramagem, o diretor da ABIN no governo passado, não haveria clima para permanência no órgão. A DF deflagrou uma operação para investigar o suposto aparelhamento político da agência de inteligência e o monitoramento de adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro, por meio da ferramenta de geolocalização First Mile. Na mesma entrevista, Lula afirmou ter muita confiança em Luiz Fernando Correia, delegado da PF. Ele implantou e comandou a Força Nacional de Segurança no primeiro governo petista e, no segundo mandato, foi diretor-geral da Polícia Federal. Este companheiro montou a equipe dele. Dentro da equipe dele tinha um cidadão, que é o que está sendo acusado, que mantinha relação com Ramagem, que é o ex-diretor da ABIN no governo passado. Inclusive, a relação que permaneceu já durante o trabalho dele na ABIN, se isso for verdade e está sendo provado, não há clima para esse cidadão continuar na polícia, respondeu o presidente, ao ser questionado se estava seguro com a ABIN atual. Em relatório apresentado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal cita que um suposto conluio entre investigados por monitoramento ilegal e a atual gestão da ABIN causou prejuízo para apuração dos fatos. No documento, a PF aponta que as ações realizadas pela atual gestão se mostram prejudiciais à investigação, posto que transparecem aos investigados realidade distinta dos fatos. A PF cita ainda trechos de depoimentos que afirmam que a DG, em referência à diretoria-geral, teria convencido os servidores que há apoio lá de cima, nessa questão aí da espionagem. A Polícia Federal sustenta que Moretti teria realizado uma reunião com os investigados quando disse que o procedimento teria fundo político e iria passar. As declarações, afirma a PF, teriam sido dadas na presença de Luiz Fernando Correia, que ainda não tinha assumido o comando da ABIN. A reunião aconteceu em 28 de março do ano passado, duas semanas após o Globo revelar a existência do First Mile, sistema capaz de monitorar a localização de celulares. A ABIN nega qualquer interferência e diz que é a maior interessada na apuração dos fatos e que continuará a colaborar com as investigações. Reunião com Ramagem O próprio Luiz Fernando Correia teve uma reunião em junho do ano passado com Ramagem, investigado pela PF por suspeita de integrar uma organização criminosa que realizava o monitoramento ilegal de pessoas durante a gestão Bolsonaro. Na época dos fatos investigados entre 2019 e 2021, ele chefiava a ABIN. A reunião é confirmada pela agência, que alega que o encontro não foi secreto, apesar de não constar na agenda do diretor-geral. Na agenda pública de Correia, consta apenas que ele faria despachos internos no dia 16 de junho, data em que ele se reuniu com Ramagem, e não há qualquer referência ao deputado. Conforme a ABIN, a reunião foi solicitada por Ramagem e foi marcada pelo fato do deputado integrar a Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, a CCAI do Congresso Nacional, grupo responsável pelo controle externo da agência. A visita foi protocolar, alegou a agência. A ABIN diz ainda que a reunião estava na agenda interna do diretor. O encontro foi divulgado pelo site Metrópolis no ano passado. Na semana passada, a Ramagem foi o alvo de busca e apreensão no âmbito desse inquérito. Um notebook e um celular da ABIN foram encontrados com ele, apesar de não ter mais ligação com o órgão. O que é aparentemente totalmente irregular, gente. Pode configurar, inclusive, furto.